Traços, linhas, formas, força, velocidade, coordenação, ritmo, inspiração, respiração, expressão, amor, paixão, sensibilidade, audição, visão, tato, é o que me move. Quando danço, me transporto para o universo onde posso ser eu, onde posso sentir e expressar esse sentimento. Me sinto livre, me sinto eu, me sinto meu, me sinto do mundo. Sinto que pertenço a algum lugar ao mesmo tempo que não. Me sinto livre, me sinto eu, me sinto meu. Quando danço, minha alma fala e meu corpo expressa. A dança é o meu falar sem voz, é o meu alimento para viver. É a comprovação de que estou vivo. Que estou vivo. A dança é o meu falar sem voz, é o meu alimento para viver. É a comprovação de que estou vivo. Enquanto for vivo, estarei dançando. Enquanto estiver dançando, estarei vivendo. A dança é a comprovação de que estou vivo.